Abertura de caixa, esse é o primeiro procedimento que você irá fazer como operador de caixa ou como operador de caixa. Então vamos para o vídeo que eu garanto que você não vai se arrepender. Vamos lá! Ah, vamos nessa! Bem, estamos de volta e hoje eu vou reforçar um pouco mais esse assunto com vocês sobre a abertura de caixa. Já temos algumas aulas aqui no canal, entretanto eu vou trazer essa aula voltada para uma visão para você que vai passar por um treinamento ou está buscando ingressar nessa área, ok? Mas antes de começar com essa aula propriamente dita, eu gostaria de pedir a tua inscrição. Se você é nova ou novo aqui no canal, clica nesse botão vermelho aqui embaixo, isso é para fazer parte da nossa família. E se você já acompanha os nossos conteúdos, deixa aquele like e compartilha aí para nos ajudar, fechou? Vamos lá, gente! A abertura de caixa, como você já sabe, é um procedimento simples. É onde você vai conferir a data, se está tudo ok, se a data está batendo legal, o horário que você está iniciando está certo, o saldo do fundo de troco, do local onde você for trabalhar, vai ter um valor pré-determinado pela gerência. Então vamos supor que você comece com R$100,00 por trocado, você vai ter que conferir se o valor que está na gaveta está batendo com o que está mostrando na tela. Porque o sistema de frente de caixa já vem programado, já tudo certinho, aí já vai ter o valor de R$100,00, mas você tem que conferir se está correto na gaveta. Porque quando for na hora do fechamento, você não vai ter dor de cabeça. Quando você for fazer o fechamento, vai bater diferente, aí você vai conferir todos os seus comprovantes que você separou, tudo que você organizou, e você não vai... você vai rodar para descobrir que o fundo de troco não estava certo. E aí, como é que você reprovar? Fica complicado. É, realmente! Por isso que você tem que conferir antes da abertura, que é para você anotar e colocar tudo certinho. Esse é o primeiro procedimento que você vai fazer. Vamos lá! Agora, voltado para quem vai realizar o treinamento. Geralmente são três dias. Em geral, né? É três dias. Bom, a primeira coisa, assim que você sentar no caixa, né? Você não vai ter o login e senha, porque você vai estar em treinamento. Então, geralmente, essa tela aqui vai ver como uma tela de administrador. Para você só apertar Enter, ou colocar só o fundo de troco. Geralmente, quando a empresa grande, uma empresa que treina bem os operadores, ele já vai colocar para você conferir o fundo de troco antes de iniciar. Aí, colocar lá o fundo de troco. Você vai conferir se está batendo uma nota, tudinho, assina. E aperta Enter para poder abrir o caixa, ok? Mas, geralmente, você vai estar iniciando, você não vai ter logo o login e senha. Embora que tenha localidade, tenha locais que já oferecem para você o login e senha, tá? Se eu estou falando, no geral, as grandes empresas, como você está em treinamento, ele não te dá um login e senha já pré-definido, fixo. Porque você ainda vai passar pelos três dias e tal, depois de três dias, aí sim, que geralmente eles dão. Mas, tem empresa que já dá logo de cara, já coloca o login e senha já para você começar, fechou? A abertura de caixa é o procedimento mais simples que tem. Você só vai fazer isso. Coloca aí, conferir a data, hora, colocar o fundo de troco, aquele dinheiro trocado, para você começar a trabalhar, né? Aí, vai colocar aqui, ó, o teu nome. Colocar aqui. E aqui vai colocar o período que você está iniciando. Então, o primeiro procedimento é esse aqui, ó. É você registrar o saldo inicial, o fundo de troco, né? Ou podemos dizer o fundo de troco. E o fundo de troco aqui, ó. O fundo de troco é uma quantia em dinheiro. Em que você recebe da tesouraria, né? Vai receber do financeiro da empresa, para poder abrir o caixa. Então, você precisa encarar e entender que esse fundo de troco é um empréstimo. É uma quantia que você vai ter que devolver lá na hora do fechamento. Por isso que a gente tem que estar incluído lá no fechamento, ok? Então, o fundo de troco é isso aí. Aqui temos outra janela aqui para você ver, ó, da abertura de caixa. Aqui, geralmente, como eu falei, você vai entrar logo assim que você começar a entrar como administrador e tal. O fundo de troco, data, hora e o turno que você está iniciando. E a dica que eu já dei para você é sempre verificar o fundo de troco se está batendo, para você não ter dor de cabeça, ok? Então, quando você for treinar nos seus três primeiros dias, geralmente, alguma parte da empresa vai, você vai ter essa tela aqui, eu vou entrar como administrador e vai começar a operação. Você vai fazer a abertura, verificou. A parte mais chatinha do fundo de troco, da abertura de caixa, é conferir o fundo de troco. O restante é só você colocar, digitar lá e pronto, começar a passar as compras dos clientes, ok? É tranquilo, não tem mistério. No treinamento vai ser assim, tá? A não ser que tenha lugar, embora que tenha outros lugares que o caixa já fica aberto para você, tá? Já deixa lá para você começar. Aí, melhor ainda que você não vai fazer esse procedimento, já vai sentar e começar a operação. Porém, a maioria das empresas coloca já para você fazer a abertura, que é um procedimento que você vai realizar todos os dias. Então, já começar aprendendo no primeiro dia é ideal, tá? Então, essa é a dica que eu trago para você. É isso que você vai fazer. Não tem mistério, a abertura de caixa é simples. Se você quer ser um operador de caixa, quer fazer um curso completo, eu vou deixar aqui o link na descrição, que é do nosso curso certificado, autorizado pelo MEC, que eu tenho certeza que vai te ajudar, como já tem ajudado muitas pessoas, tá bom? E também eu vou deixar aqui nos comentários fixados o nosso e-book inteiramente gratuito para você solicitar e já consumir, já aprender um bocado de coisa sobre a operação, ok? Então, essa é a dica, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.